Olá gente, tudo bem? Nossa terceira aula de pontos para iniciantes, tá? A nossa, o nosso barbante número 6, cor pink, e vou usar novamente a minha agulha número 4, tá? Vamos fazer sem pressa, quero mostrar a vocês que vocês podem usar sempre uma tesourinha, tem uma tesourinha próxima a vocês, a específica mesmo que a gente usa para o crochê, vem dessa aqui, mas eu não gosto, confesso que eu não gosto muito não, porque a gente tem que estar sempre amolando, aqui onde eu moro é difícil, né? Mas você tem uma tesourinha que dê para o corte, ficar bem rentinho, e deixe sempre próximo a você, por exemplo, aqui agora, ó, a minha linha, que está assim, você deu uma enroladinha, deu um pique, pronto. Se fosse com aquela outra, e o que que ia acontecer? Se ela não estiver cega, né? Ela faz assim, ó, porque eu disse que é melhor, ó, viu? Se ela não estiver cega, ó, isso, ela dá um pique rápido. Então, vamos dar início aqui com correntinhas, tá? Eu já vou voltar com as correntinhas prontas, vamos fazer assim, peraí. Então, deixa eu vir aqui, ó, fiz 12 correntinhas dessa vez, tá? O que que você vai ensinar pra gente, Andréia? Ponto alto duplo, tá? Ponto alto duplo. Então, aqui nós vamos segurar a nesta segunda, e vamos fazer uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, porque corresponde ao tamanho de um ponto alto duplo. Certo? Aqui, ó, você está segurando na décima segunda, ó. Vejam bem, você vai descer uma aqui, e vai entrar na décima primeira, porque aquele ponto que a gente estava segurando já corresponde ao ponto alto. Vamos novamente aqui, ó, então aqui tem um, dois, três, quatro, certo? Décimo segundo. Vamos descer um. Agora aqui, ó, que vem a diferença, ó, uma laçada, duas laçadas. E você vai vir aqui no ponto de base, vai virar, vai puxar uma linha, e nós vamos ficar aqui, ó, com um total de quatro, ó. Você vai por baixo da linha, vira a agulha, puxa, tirou dois, ó. E aqui, ó, e aqui agora, você vem e puxa os três. Certo? Então, uma, duas laçadas, veio aqui. Uma, ó, se você quiser fazer assim também pode fazer, ó, duas, eu aprendi dessas duas formas, tá? Três. E depois que a gente juntar, ó, vai ficar certinho. Então, vamos lá. Uma laçada, duas laçadas, próximo ponto de base, que é a nossa correntinha, vai puxar a linha, e você vai fazer, tira dois, sempre duas linhas, vai excluindo de duas em duas, ó. Duplo. Viu como é que ficou mais alto a altura dele? Vamos lá. Próximo. Demos uma, duas laçadas, procuramos o ponto de base, introduzimos aqui, ó. Passamos aqui por debaixo da linha, puxamos a linha, ajeitamos ela aqui, retiramos duas, mais duas, ok? Ó, eu fiz, eu afrouxei muito, lembra que eu falei com vocês? Se vocês fizerem, e vocês virem que tá, é, de uma forma feia, você pode voltar e refazer, certo? Então, nós vamos refazer aqui, ó, porque esse aqui não ficou bom. Isso não é errado, não? Não é errado. Errado é você deixar errado. Que aí, se você botar um pontinho errado, todo o restante do trabalho vai ficar assim, certo? Uma, duas laçadas, ponto de base, a gente introduz, puxa a linha. Ó, dois, vai tirar mais duas, e agora a terceira. E vamos mais uma vez. Ó, meu ponto é apertado. Então, me dificulta um pouquinho. Sempre na primeira carreira, você vai ter um pouquinho de dificuldade, vai ser um pouquinho mais lento, tá? Mas, depois você vai conseguir, é, pegar o ritmo. E sempre, não esqueça de estar girando, ó, desse movimento aqui, tá? 360 graus, se possível, ó. Uma, duas. Procurem segurar a agulha de forma que vocês saibam, é, manusear bem, ó. Puxei uma. Vou retirar. Retirei mais uma. Ó, ajustem, vou sempre ajustando, tá? Olha aqui, ó. Muito importante você ver isso aqui, o ajuste, o tamanho do ponto, pra que o seu trabalho fique bom. Mas, não tenha pressa. Mas, não tenha pressa. Porque, se você tiver pressa, depois de lá, no finalzinho do trabalho, você vai ver, poxa, eu errei. Quantas vezes, eu como não estudei, olhava de vista, eu tinha que voltar. Então, por isso que hoje eu falo pra vocês, se vocês errarem, voltem. Não sigam em frente com o erro, porque no final é que vocês vão ver que vai valer a pena. Que vocês vão ver aquele lindo trabalho. Então, aqui, ó, já ia dando uma laçada só, vendo? Esse aqui é o ponto alto duplo. Então, são duas laçadas. Ponto de base. Ponto de base, qual é, André? A nossa próxima correntinha. Ó. Você puxa, se você quiser, você pode puxar até lá em cima. Mas, a gente, depois que a gente pega a experiência, a gente já vai eliminando aqui embaixo mesmo, pra não ficar tão alto. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho que vocês não pegaram. Eu fico sempre querendo aproximar de mim, eu esqueço de botar o óculos aí. Ó. Olha aqui como é que ficou. É isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Não gostei. Eu vou voltar. Porque se eu, depois, vai... O meu trabalho não vai ficar bom. Então, você vem de novo. Duas laçadas. Procura o buraquinho aqui. Direitinho. Tiro duas linhas. Tiro mais duas. Chegamos na terceira. Vamos contar aqui quanto é que nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos ver aqui se nós fizemos tudo certinho. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, três, oito, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito. alto. Isso, duas laçadas, Andréia. Não tenha medo, tá? De voltar. Você está aprendendo Eu que já tenho manha, eu às vezes esqueço que estou fazendo um ponto alto duplo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos aqui. O que ficou faltando, gente? Lembra que eu falei com vocês? Que até eu esqueço, às vezes, o que eu estou fazendo? Deixa eu aproximar mais para vocês aqui. Um pouquinho só mais. Ó, duplo porque você dá duas voltas. Tirou duas linhas, mais duas, sobraram duas. E aqui, aqui você está apertadinha, ó. Certo? Vamos subir? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos virar, tá? Porque quatro correntinhas corresponde ao tamanho de um ponto alto duplo. Você não vai usar essa aqui porque corresponde a esse aqui. Você já vai para o segundo, tá? Mas não esqueça que é um ponto alto duplo. Então, duas laçadas. Duas, 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 duas laçadas. Aqui, duas, 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 duas laçadas. Duas, duas. Lembra que eu falei com vocês que depois que a gente pega o jeitinho, a gente até embaixo mesmo, precisa nem ajustar. Ó, aqui, ó. Uma, duas. De início, mas de início vocês podem fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ajustem, ó. Ajustem, pra que você possa conferir, tá? Ó, ajusta de novo. Certo? Fechamos. Mas aí o ponto fica melhor quando a gente faz assim, logo na parte baixa, ó. Uma, Uma, dois, três, duas laçadas, vamos lá, duas, 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 duas laçadas, eu vou fazer até esse finalzinho aqui, para que vocês possam ver aqui na hora da gente juntar ali, fechar e pegar para a terceira carreira, duas laçadas, aqui, puxa uma linha, sempre deixando aqui a linha frouxinha, duas, deixa eu contar aqui para a gente conferir, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, para cá, né gente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nós estamos fazendo aqui agora de número 11, ó, de número 11, Viu quantas vezes eu voltei? e voltaria de novo se fosse preciso, até que eu acerte o ponto, fica pensando na morte da bezerra e esquece, né? Não pode, então aqui, ó, agora você vai vir aqui, vai contar um, dois, três, quatro, ó, e esse é o nosso ponto de base, para a gente poder subir, tá? Já marquei ele, então a gente vai aqui dar uma, duas laçadas e a gente vai introduzindo esse aqui, puxando a linha, puxando a linha e aqui a gente vai ajeitar aqui, ajustar para vocês poderem estar vendo, né, Andréia, para vocês poderem estar vendo, tem que mostrar vocês direitinho, assim, gente, ó, e aí vocês façam a terceira carreira, quarta carreira, até que vocês aprendam a fazer o ponto alto duplo, tá? Ah, Andréia, essa ponta, já falei, na parte do arremate, eu vou ensinar vocês, se for necessário, vão ter muitos pontos, muitos trabalhos, tá? Eu tô, assim, dando o básico, porque algumas pessoas, quando eu falei que ia fazer o canal, me pediram para dar essa, esse ensinamento básico, porque nunca tinham feito, então, eu estou, vou fazer algumas, e as que, depois, com o tempo, a gente tiver necessidade de fazer, eu vou estar ensinando na hora que eu estiver ensinando a peça que eu vou estar fazendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa terceira, nossa aula para iniciantes na arte do crochê, tá bom? Então, ó, aqui é ponto alto, tô procurando fazer frouxinho, para que vocês possam, é, visualizar bem, direitinho, não sei se tá dando, ó, tô fazendo assim, tô usando agulha para não ficar aquele pontinho apertado, que você não, aí você não vai entender nada, aí, fica assim, aquela coisa, antigamente, ficava assim, meu Deus, o que essa mulher faz aí nesse meio que eu não entendo? Então, eu tô procurando facilitar aqui, para vocês, certo? Qualquer coisa, tô eu aqui, Andréia, para poder contribuir com você. Conto com você, mais uma vez, com seu like, que você possa estar compartilhando com seus amigos, vai formando, Andréia Lima, agora está na arte do crochê, divulguem, passem a frente, que vocês vão estar me ajudando muito, 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 muito mesmo, tá? Então, eu falo mais uma vez, peço que o Senhor acante os anjos dele ao redor de vocês, tá? E que abençoe o lar de vocês, não esqueçam que Deus é fiel, ó, beijos, amo vocês!